Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque teremos nada mais, nada menos do que ele. O nosso amado, o nosso vangloriado, melhor versus pior. Hoje, versão estrogonofe. Vou falar pra vocês que eu tô realmente ansiosa por este momento. Eu amo muito estrogonofe, mas hoje é um vídeo super especial, porque além de tudo, além de ser estrogonofe, essa comida que todo mundo ama, eu trouxe um convidado especial. Por quê? Que vocês já conhecem, porque eu amo estrogonofe. Gente, eu vou contar, tá? Conta, conta, conta. Um dia, eu tava gravando o melhor e o pior, e aí chegou uma mensagem. Amiga, quando tu for gravar estrogonofe, me chama! Porque ela falava que eu sempre, quando eu vim aqui gravar vídeo, comi estrogonofe. Todos os dias que ele vem, exato. É a pessoa que mais come estrogonofe que eu conheço, sem dúvida nenhuma. Toda semana que a gente grava, ele chega aqui com um prato de estrogonofe. Ou seja, nada melhor do que um expert em estrogonofe, pra, né, nos qualificar nessa... Degustar assim, falar qual é o melhor, né? Uma degustação, uma comparação diferenciada. Então hoje teremos participação especial. Já tô ansioso já, espero que chegue logo. Tô com fome. Então, meus amores, é o seguinte, já abrimos aqui o aplicativo. Digitei estrogonofe e choquem. A gente ficou chocados. Encontrou 850 lojas, 2.789 itens. Gente, é estrogonofe assim? Pra dar e vender. De que que a gente vai querer? De carne, de cogumelo, de frango... Acho que de frango, né? Frango, né? Que é o mais... Nossa, frango com catupiry. Bom, vamos lá, né? Vamos ordenar aqui por avaliação. E é o seguinte, Acabei de pedir os dois estrogonofe no local com a melhor avaliação e com a pior também. E é o seguinte, a melhor avaliação pra variar 5.0. Inclusive tinham muitos restaurantes com avaliação 5.0. Eu peguei o primeiro que tinha lá. E o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 2.8. É quase metade de 5.0. Tá preparado, Arthur? Hoje tu vai passar por esse nervoso que é o nosso melhor, mas pior. E uma coisa que vocês nunca me deixam esquecer é a respeito dos valores que eu paguei nessas comidinhas. Hoje, o estrogonofe com a maior avaliação custou 54 reais. Já o estrogonofe de pior avaliação custou 32 reais e ainda veio uma coca de brinde, que era um combo do estrogonofe. Combo da alegria do estrogonofe, 32 reais. Então temos aí 24 reais de diferença entre um e outro. Bastante, né? É, e não veio o combo do estrogonofe. E não veio a coca ainda por cima, exato. Então agora, bora aguardar esses estrogonofe chegarem, que a gente tá ansiosos os dois aqui, ó. Morrendo de fome. Morrendo de fome. Não aguento mais. Eu também. Eu tô com muita fome. Muita, 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 muita. Tá à toa que a gente decidiu fazer esse vídeo, né? Exato. Tipo assim, não comer estrogonofe. Eu nem almocei hoje, inclusive. Eu nem almocei, entendeu? A gente tá jantando. Pior que é real, ele mandou mensagem. Ou eu nem vou almoçar pra gente gravar o melhor e o pior. Exatamente, eu vou comer assim com a boca. O melhor e o pior que vem a tudo que vier. Que vem a qualquer coisa. Enquanto estamos aqui aguardando, não esqueçam de deixar seu like. Comentem qual o melhor e o pior que vocês querem ver aqui no canal. O que você gostaria de ver aqui? Mexicano, uma coisa diferente assim, sabe? Comida mediterrânea, umas coisas bem diferentes, sabe? Nossa, comida mediterrânea eu nunca fiz, eu acho, aqui nesse canal. Comentem o que vocês querem aí de casa e não se esqueçam de se inscrever. E agora bora aguardar que eu vou ali na porta aqui, ó. Tá aqui, ó. Nossa, vamos! Tcharam! Tô assinando. O Arthur parece a criança esperando. Acabaram de chegar, esse é o estrogonofe de pior avaliação e este o estrogonofe de melhor avaliação. Com relação a embalagem não tem nem o que comparar assim, tipo, né? Né. Esse aqui veio as embalagens todas separadinhas, veio super quentinho. Esse aqui já não tá tanto, eu meti o dedão. É, ok. A quantidade eu tô achando bem parecida e pouco no caso. Só a rosca é o ovo. É, é o arroz realmente. Eu achei muito pouco o estrogonofe. É muito pouco. Por mais que seja uma porção individual, realmente é pequena. Exato. Exato. Então bora provar? Partiu, partiu, partiu. Bom, então o seguinte, eu sempre começo pelo de pior avaliação, aí eu dou o meu parecer sobre e aí depois eu vou pro de melhor avaliação e aí eu comparo os dois. Beleza. Aí eu leio as avaliações. Tá bom. Fechou? Fechou. Então vamos começar com o de pior avaliação. Gente, na minha opinião podia vir muito mais estrogonofe. Tipo assim, essa parte que vem esse arrozão aqui, podia ser só estrogonofe. Porque no meu prato eu coloco muito estrogonofe e um pouquinho só de arroz, assim, só pra falar que eu não coloquei. Porque às vezes eu nem coloco, sabia? Só boto batata palha. Mentira. Juro. Não faço questão nenhuma no arroz. Pra mim o que é o negócio é o estrogonofe, entendeu? Servi aqui o estrogonofe. Vamos servir a batata palha também, né? Porque batata palha, ela faz parte do negócio. Porque vai que a batata palha ela venha completamente murcha. Exato. É aquela que tá guardada há muito tempo, sabe? Exato. Tem todo um ponto. Ambos servidos. Agora vamos pra hora da verdade. Vamos lá. Caraná. Vou pegar um mix aqui dos três. Hum, muito bom. Sim. Tá crocante, a batatinha. A batatinha tá crocante. E eu achei um temperinho, tipo uma pimentinha. Eu achei super gostoso. Sente? Mas é bem pouquinho, né? Hum? Achei bem pouquinho a pimenta. Só uma pitada de pimenta do reino. Gente, eu gostei muito. De piores é que pra mim não tem nada. É. Os dois morrendo de fome. Continua o vídeo aí. Hum, achei bom. De verdade. Pediria de novo. Eu também. Com certeza. Real, assim. Achei muito gostoso. A batatinha tá super crocante. Arroz. Vendo arroz, né? Fazendo papel dele. E eu achei tipo o frango macio, o molhozinho apimentadinho. Achei bem gostoso. Achei, achei bom. Eu acho a única coisa ruim é que vem muito arroz. Tipo assim, ninguém consegue comer um arrozão assim. Eu, por exemplo, como muito, eu não consigo comer isso tudo de arroz. Não, mas é que o problema não é nem o tanto de arroz. É tipo o tanto de arroz e o tanto de estrogonofe. Sim, exato. Se colocar todas essas estrogonofe, só vai molhar isso aqui de arroz. Não, até menos. Até menos, juro. Bom, então bora pedir melhor avaliação? Provar? Bora. Bom, então agora nós vamos provar a melhor avaliação. Exato. A gente devia ter feito... Ai, eu pensei o dia inteiro em fazer isso e eu esqueci. O que? Eu ia tipo não saber qual que era a melhor e pior. Ah. Mas acho difícil, tipo até pela embalagem, né? É, sim, não. É meio difícil. Uma vez eu fiz isso com o Luca, mas aí ele me colocou... É, ele colocou tipo num copo vermelho, os dois, que era do milkshake. Ah, tá. Os dois, tipo totalmente a cega, sabe? Aí realmente não dá pra... Vocês viram que esse aqui é um pouquinho mais branco, olha? Bem mais branco, né? Nem tá. É tipo um... Tá parecendo um papel com essa... Ele tá parecendo tipo de catupiry? É, é um diferente, que eu nunca comi um estrogonofe que não seja... E esse... Dessa cor ali. E esse cogumelo é bem amarelo, bem escuro, né? Sim. Olha, agora tá virando cor de estrogonofe. Será que tem que mexer? Bom, eu não vou mexer. Eu acho que não. Nossa, tô salivando. Ele tem um creme no meio. Parece um creme. Estão conseguindo enxergar? Parece um molho branco. Sim. Esse cogumelo parece ser daqueles bem gostosos, sabe? Vai ali. E é meio importado. Você viu que tinha um nome meio importado, né? É, todo? Esse cogumelo daqui. Todo chique. É cogumelo suíço, sei lá. Um negócio assim. Não é de Paris? Algum negócio de Paris? Não tinha um negócio de Paris? Não sei. Achei diferente. Cogumelos Paris frescos salteados. Tá escrito aqui. Falei que tinha alguma coisa de Paris. Achei chique, diferente. Eu já fui pra Suíça. Achei. Tô sentindo o ar da França aqui já. Vambora então? Vamos. Tá preparado? Nossa, essa batatinha é totalmente diferente da outra, né? Gente, olha o tamanho do frango. Eles cortam fininho. Tipo assim, vou chegar mais perto da câmera, pera aí. É verdade. Olha a finura do frango. É real. Olha isso. É muito fino. É bem diferente do que eu tô acostumado. Então, eu achei ele realmente muito gostoso, mas é muito diferente. Ele não parece um estrogonofe, parece um risoto. Um outro prato, assim. É real. É um estrogonofe com molho branco. Eu que gosto... É verdade. Não é? Eu que gosto do estrogonofe, 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 preferi o de pior avaliação. Também. Porque ele é realmente tipo assim, estrogonofe brasileiro, sabe? Que a gente tá acostumado, que minha mãe faz. Exato. E esse aqui é muito gumentizado, entendeu? Tem várias coisas novas. Não que seja ruim, achei muito bom, inclusive. Muito bom mesmo. Mas o meu preferido... Eu não pediria de novo. É aquele, de verdade. Por causa do valor, eu não pediria de novo. Exato, gente. É muito caro. Vocês viram o preço. Caraca, juro. Não mesmo. Mas hoje, já que tá aqui, eu não tô comendo. É. Tipo, você tá procurando estrogonofe daquele... Diferenciado. Vai fazer um prato assim, pra namorada, um jantar romântico, um negócio super diferente. Pega uma pior avaliação. É, a Natália que eu tô falando é melhor. Que ela vai amar de todas as formas. Vai encher o bucho dela. Exato. E você vai pagar bem mais barato. Bem mais barato. Então agora, vamos pras avaliações, pra ver... Eu tô comendo ainda, vai. Não vai de comer. Que novidade, né? Em todos os vídeos desse canal. É tudo que a gente faz. É só o que eu comendo e tal. Não tem nada diferente. Bom, eu vou ler as avaliações e a gente vai ver se a gente concorda ou não com elas. Beleza? Bora ver. Então, melhor avaliação. Larissa, 5 estrelas. Sem dúvida, o melhor estrogonofe que eu já comi na minha vida. Tempero na medida ideal e sabor perfeito. Se ela for chique... Exatamente. Larissa, se Larissa... Ela com certeza é bem chique, Larissa. Exato. Porque assim, ele é muito gostoso. Só que ele tem muito creme de... É muito refinado, eu acho, sabe? É, é tipo um creme branco, um creme de leite, um creme... Um creme quatro queijos, sabe? Que perde aquele... Natural ou normal do estrogonofe que a gente tá acostumado, sabe? Exato. Lucas, 5 estrelas. Estrogonofe sensacional. Melhor creme e frango super macio. Recomendo demais. Falou certo? O creme é muito gostoso. E o frango é super macio também. Jaqueline, 5 estrelas. Como eu não descobri esse estrogonofe antes? Virou o meu prato preferido. Oh, 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 oh. Nossa, outra que deve ser bem refinada no gosto, assim, sabe? Bem da chique. Pra pagar esse valor pra um pratinho desse. Exato. É sobre. Nós gostamos do Brasileirão. É, do baratão. Pior avaliação. Daniela, uma estrela. Que estrogonofe horrível. Frango duro e sem tempero. Não recomendo. E exatamente ao contrário do que a gente falou. Exatamente. Pra gente estar tranquilo. Eu achei o frango ok, tipo, tão mole quanto. Eu achei interessante o corte do estrogonofe e da melhor avaliação. Exato. Parece mais leve, né? Mas eu não acho que mudou. É. Tipo, ele é macio tanto quanto. É só o jeito de cortar diferente. Exato. E sem tempero, jamais. Eu até comentei. Eu achei comentadinho, gostosinho. Letícia, uma estrela. Estrogonofe veio com frango congelado. Que isso. E falta de respeito com o consumidor. Meu Deus. Bom, nós não tivemos essa má sorte, né? Exato. Apesar desse filme que tá fazendo aqui em São Paulo. E muita gente comenta que os lugares de pior avaliação, eles veem que é meu nome e aí fazem melhor. Só que o meu aplicativo tá no nome da minha mãe. Então, isso não pode acontecer. Tipo, a pessoa não vai se ligar. Ninguém sabe o nome da minha mãe. Quem sabe o nome da minha mãe aí? Não. Maria, uma estrela. Que estrogonofe péssimo. Ingredientes de péssima qualidade. Também não concordo. Não concordo. Real. Eu gostei muito. Inclusive, a gente vai continuar comendo aqui, pois estamos morrendo de fome. Exatamente. Mas enfim, foi muito bom ter um degustador de estrogonofe neste programa, que eu tô me sentindo já nacional nessa bancada. Uma pessoa que já experimentou de vários. Congelado. De vários países. Exato, sabe? Várias origens. O congelado, o do mercado. O do mercado que você comprou. O da minha mãe. Congelado. O da mãe, da tia, da avó. O fitness. Tem o fitness que tem aqui na minha espalda. É bom também. E é sobre. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag estrogonofe, que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Muito obrigada pela sua presença ilustre. Obrigado você. Vamos comer agora. Vamos ao jantar. Tchau. Nossa, achei real. Muito melhor. Nossa, eu me vejo. Né?